Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo parte 3 do 4 milímetros Último vídeo quebrou, quebrou na live ao vivo, quebrou no meio do vídeo A gente não sabe o que quebrou, mas a gente vai resolver o que quebrou Já tá lá, os caras estão desmontando, vem com o motor do quadro Mas é isso rapaziada, se fosse fácil não teria graça né Aqui a gente é corinthiano sofredor, é naquele último minuto Mas a gente tá melhor que o corinthiano, a gente tá ganhando nada Bora pro vídeo Então os caras tá aqui já ó, desmontando o trem E aí, achou o problema? Ô Nego Bala, achou o problema Nego Bala? Achou o problema? É nada Rapaziada Saiu a chapeleta da válvula De escada Eu não sei o que aconteceu Só foi isso? Então não foi problema no comando que eu tava achando Félix? Por enquanto não Deixou tudo já pronto né Félix tá aqui fazendo outro comando E onde o país tá fazendo comando rapaziada? Olha só, vou aproveitar já né Aquele momento ó Já vai no Instagram mano Da Inex Motors Parceria com o Cheirox Reparações Vai tá no Instagram dos dois Passando aqui nesse momento mano Vai lá E vocês vão ter a oportunidade de ver essa máquina aqui No Instagram deles Tudo sobre a máquina E também Você vai poder tá comprando Reservando a sua E fala que vem pra Autogiro Se você assistiu os vídeos da Autogiro Viu essa máquina E chora por um desconto rapaziada Pra vocês terem essa máquina Na sua oficina No seu fundo de quintal Na sua casa E essa máquina dá pra gravar Dá pra guardar Dentro da máquina de cueca mano E aí aqui ó E pra você ver como que é fácil Você gostou da máquina Félix? O top E rapaziada Se você comprar a máquina E tiver perdido Ah eu não sei como faz comando Tá aqui o cara Ele vai te ensinar Ele vai te ajudar A fazer A enquadrar o comando Vai ter aqui também O Instagram dele passando aqui Já vai lá dar uma curta pro homem E vai tá o contato Também na descrição Do Félix Rapaziada Já vai Entra em contato E garanta o seu curso De enquadramento do comando Com aquele super desconto Vindo pela Autogiro E o comando que o bicho tá fazendo ali É em cima do eixo bruto Rapaziada Olha aqui Aquela máquina na top O eixão bruto Tá esfriando ali ó No óleo diesel Olha aqui Olha o tamanho Da batata desse comando E o fogo aqui É o motor rapaziada Olha aqui A gente tá correndo contra o tempo Tá chegando o dia do bololô E a gente precisa fazer Bastante coisa Tem que fazer muitos acertos Rapaziada E a equipe tá correndo aqui Não é fácil Montar o motor Já de primeiro Não é que não Mas faz que susto A gente tinha dado o B.O. ali Mano Disparou mesmo Acabou a energia do bagulho Mano Acabou a energia não E se quebrou o pistão A gente já vai ligar na Zayma Agora O cara manda por Jato Foguete Zayma já manda aquele pistão Porque o pistão que eu tô fazendo aqui É um pistão Zayma Rapaziada É um pistão Zayma Olha aí o motorzão O cara vai desmontar aqui Deixa eu dar uma pausada aqui Esperar abrir pra mostrar pra vocês Rapaziada Deus é muito bom na nossa vida Na nossa equipe Olha aqui Não aconteceu nada Só quebrou a válvula de escape Não sei o porquê O que aconteceu Qual que foi o problema aqui Olha aqui Não aconteceu nada 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 Olha aqui Ela só entortou A válvula tá quase escondida daqui Então ela pegou Ela tava pegando no pistão Quem tava pegando no pistão? Por isso que ela desceu A válvula Não, mas quebrou a chaveta aqui em cima Não, sim Eu falo assim Às vezes ela bateu E a chaveta aqui em cima Ela quebrou o rasguinho da trava? Quebrou Ah, então foi isso Ela desceu Mas como fordela será Porque a válvula é feita? Não tô com o lado de lá Olha lá Nossa, essas coisas eu não tô filmando A válvula é feita ou não? Lógico, né? Toda válvula é feita Não existe Não existe Ei Ei, toda válvula é feita Ela não faz válvula Ela não tem pra ver Fazer válvula O que que é a fita daqui? É aqui É só que isso não quer ver Mano Oi, bagulho É isso aí, rapaziada Então O motor tá aqui Não aconteceu nada E olha, olha que é Olha, funcionou a moto Era 10 e 11 no último vídeo E agora, ó 10 e 34 Em menos de 20 minutos, mano Nós abrimos o motor Vai trocar a válvula E já tá pronto De novo, meu povo E amanhã Teste Vai comer surto Rapaziada, a válvula nem chegou a quebrar Só entortou Mostra o cabeçal da J-Ferrox pra mim aqui Olha lá, rapaziada Só entortou a válvula Não chegou a quebrar Tá, ó Dá um som pra vocês ali Olha lá Já deu uma abridinha ali, ó A válvula pegou, mano Agora por que que pegou? Olha aqui a válvula, rapaziada Quebrou aqui o chapéuzinho, mano Acho que endureceu É... Não sei, mano A válvula quebrou E agora precisou uma válvula, Kleber É uma válvula especial Não é uma válvula de 160 Só que tem que ser uma válvula comprida Igual a 160 Então vamos no nosso estoque, rapaziada Sobrou o cotoco só? Já ouviu o cotoco? Olha aqui, rapaziada Sobrou só as travas O pedaço, a cera E tá aqui Vamos lá ver se nós achamos a válvula No nosso estoque Vamos lá Rapidinho, rapidinho Pra quem não conhece a oficina aqui Do Giro Motor Race Que é a loja nova aí Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, ó Olha aqui, ó E aqui a gente tem nosso estoque, rapaziada Vamos mostrar aqui agora Chegamos Válvula de o que você quer? Válvula de Titã 2002 De escape de Titã 2002 Nossa, mano Eu pedi pros moleque guardar uma Válvula de Titã 2002 Rapaziada, eu vou procurar aqui Vou dar uma pausada até achar essa válvula A chama, a válvula, rapaziada Deixou apagar A luz aqui A válvula tá na mão, filho Aqui Quebrou o guia, quebrou o guia Ixi, nada Quebrou o guia, nego bala Eu preciso que lave o cabeçote Cadê o boquê? Ah, quem tá não O boquê tá morto Você tá aqui não, rapaziada A chama, a válvula ali Então, essa válvula que quebrou Vamos fazer uma válvula A chama aqui é uma válvula de admissão De Titã 2002 em diante Que ela dá 28 e... 28, quase vinha, é 29 milímetros Mas a gente consegue deixar Do tamanho dessa aqui Que não posso revelar É, rapaziada Quebrou o guia também aqui Do cabeçanote Então, o nego bala Já tá aqui na missão De trocar o guia E a válvula só entortou Já chama as válvulas A válvula já tá pronta Vai trocar a válvula É, o fresta tá dando Mais uma abridinha na cava Ali onde pegou Porque o certo era Lá na outra loja Onde tem a fresa Onde tem o torno Mas agora, rapaziada Olha a hora que já é, já, rapaziada Agora são exatamente 11 e 5 no sábado 11 e 5 da noite O Félix ali Acabou de fazer a cava Ali na Na fresa ali mesmo Na furadeira ali mesmo Porque ela não vai lá Na outra loja agora Senão vai atrasar muito E já já vai dar meia-noite Então É só trocar agora o guia Sentar a válvula nova E montar o motor de novo, rapaziada Então Não vou deixar pra funcionar amanhã Só porque amanhã vai tá de dia E eu mostro pra vocês Mais uma vez Essa moto funcionando Vou ler Dar uma puxada mais forte Aqui na avenida E o dia a gente volta Amanhecer mesmo Já, já Chegamos aqui Domingão De manhã E olha lá Já tá pronto novamente Esse cara lá tá Pronto aí A carenagem da moto Olha aí, rapaziada Então Não tinha acontecido nada Apenas entortou A valvuleta É isso aí, meu querido Nada de De ruim Aconteceu no motor Deu aquela marcadinha Nas cava E tamo aqui com o Fer O que você acha que aconteceu Aquele bagulho lá Quebrou A cabecinha O que você acha Que é o Eu sei que vai ter O que vai querer perguntar O que é o Caos e nois O que você acha É a válvula Tava meio fraca Vai saber Palarela Não aguentou Hoje não tá bom Não aguentou Isso que nós ia pôr de Titânia Será que a Titânia ia aguentar Será? Então, mas a BMW Não tava aqui pra arrancar Não ia arrancar da BMW A vó de Titânia, rapaziada Então o Nego Barra Tá colocando a carenagem O paralama Acho que vai colocar O paralama antigo Porque o paralama antigo Lá Ele tá já com a aspuração pronta Começa pra fazer um teste Na rodovia Pra ver como que tá o motor Se vai engatar Todas as marchas Na rodovia certinho Ver a regulagem Que é o aburador Que é bom Já deixou mais ou menos Regulado o aburador Tá pronto Então O paralama novo Vai ter que refurar ele ainda E a gente tá meio Meio que sem tempo O Fex tem que ir embora E hoje é domingo Dia dos pais Agora é o exato momento 10h47 Praticamente 11h da manhã Então fica o motorzão, rapaziada E a moto Por incrível que pareça Vai testar de 25h16 Eu, hein Credo Aí, rapaziada A Negubala vai dar aquela partida De novo Segunda ligada Aí, ó Capacete? Ah Capacete Vamos ver se vai ligar Olha quem chegou Você tá noido? Viva de novo Ele vai novamente A Negubala vai dar uma acelerada ali Que eu vou falar pra você, hein É isso aí, rapaziada Só faltou colocar um paralama Não vai afogar não, caralho Tá, pô Mas tá selado pra caralho É Ele continua subindo ali? Não, não Só de leve Deu 105, só Mas, mano Tá triscando, doido É, ó E aí, deu bom, caralho? Tá boa Agora vamos lá E aí, Negubala Você que tá pilotando as motos de corrida aí Como que tá? Filé do bom Filé do bom? Vamos pros testes É o seguinte Posso dar um spoiler nesse vídeo aqui? Pode Talvez, não é certeza ainda Vai ter um novo motor pra correr no boludo 70 Pronto, falei Quem assistiu, assistiu Quem assistiu, não assistiu mais Então é isso aí Partiu agora pra rodovia É isso aí Vamos lá testar o 4mm, piratão Então é isso aí, rapaziada Eu vou lá Vou fazer só um videozinho da moto passando A gente não vai revelar nada Se você quiser ver Essa moto correndo Vai no bololô Ou espera sair o vídeo do bololô Certo? Então eu vou lá na rodovia Depois a gente finaliza o vídeo E vamos ver se tudo vai dar certo Se tudo tá bom Vou mostrar Vou mostrar pra vocês aqui A relação dessa moto aqui, rapaziada A moto tá de 25,16 Num 4mm É isso mesmo que vocês estão vendo Meu povo, meu povo Então é isso aí Nós já volto pra finalizar esse videozão Chegamos aqui, rapaziada Tamo aqui na rodovia Nego Bala vai dar uma passada Pra ver regulagem Ver mais ou menos Que a moto já vai vir Se caso tiver a alta já acertada E se caso precisar acertar Também já vai acertar Já tá a sonda aqui Já no jeito Pra o Nego ver a sonda Tá aquele painelzão 2022 Nego Bala Vai ligar tudo aqui certinho E eu vou filmar pra vocês A moto passando Pra vocês verem Como que ela passa Fechou? Estamos com a moto aqui Não deu pra dar aquela passada A moto A sonda Afiou demais Subiu pra cima dos 90 Nego Bala já tirou a mão Teve que abordar a missão Então a gente voltou pra loja Pra não ficar na breta da rodovia Mexendo em caburador Vai ter que mexer no caburador Então deixa pra Um próximo video É isso mesmo, Neguinho? É, é isso aí Mas fala pra galera aqui Você conseguiu puxar de primeira e terceira E a sonda já cruzou na hora O que você achou do motor? É um motor É top Vai em potência aí É top? Você acha que é um forte candidato Pra chegar entre os primeiros lá? Pelo menos em segundo Se você conseguir acertar a sonda Vamos ver aí Se não acerta aí Numa porcentagem bacana Que nós tá querendo Faz uns tempos já Então é isso aí E aí, Félix? Gostou, Dô? Teste Rapaz, três dias de empenhamento A equipe aí E o bagulho foi louco Sorda, lixadeira Marreca, né? Marreca Marreca pra todo lado Furadeira A gente tinha umas marreca lá As bicicletas mesmo Como chamam as bicicletas lá no sertãozinho? Não, sei lá Como chamam as bicicletas no sertãozinho? As bikes Você que anda de bike Não, mano Os caras falam As bicicletas, como que chamam? Ah, gancho Gancho, gancho 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 pra mim É um gancho Então é isso aí, mano Félix vai embora pra cidade dele agora Agora É só acertar mesmo a moto E vamos ver aí Se vai ter uma oportunidade De ir lá assistir o Pega Né? Que não pode falar a data, né? Mas também Você vai ter os seus cursos pra dar aí, né? E mais uma vez Rapaziada, já vai Entra em contato com o homem Quem quer fazer um curso De comando? Entra lá Por enquanto É só curso de comando Só? Sérgio, tá bom já Tá bom já? Já tá deixando eu louco Meu Deus do céu Então isso aí A moto tá pronta Mais um projeto concluído E esse projeto aqui Pra nego não ficar falando Ah, mas esse motor veio da onde? Esse motor vocês comprou? O motor? Não Esse motor aqui é o motor da minha 160 A gente reuniu a equipe E montou pra ir pro Bololô Certo? E aqui tipo O Félix fez o que? Fez comando? Não O cara fez tudo, mano Ajudou a fazer tudo Nós fez balanceamento Olha lá os cálculos do balanceamento Do último vídeo Pra quem assistiu, ó Olha lá Neguinho não tava aqui O Neguinho tava na outra loja No torno Então aqui foi Uma equipe Empenhada Todo mundo fez um pouco de tudo O Clebão fez cabeçote O Félix aí ajudou Cabeçote Até o TT também, mano Tem que dar também Dar os parabéns pro cara Porque o cara ficou aqui E não ficou Kyoian, não O cara pôs a mão na massa Ajudou também Fazer assentamento também O Clebão O Clebão É o cara da regulagem Segurou de um escavaco no peito E também Parabenizar o menino da retífica lá De Sertãozinho O Endo Sertãozinho também Que ele foi o cara que trocou a sede Fez a sede maior pra nós aí também O Endo, rapaziada Já vai lá no Instagram dele também Tem Instagram? Tem, tem Tem Instagram O Endo Cu de gambá O Riqui Fala também Mandar um salve lá pro Guida Mundial Também dá um forço É, rapaziada Então a gente foi pegando picadinho daqui Foi a oficina de carro Buscar a mola Que a gente tá usando a mola De um carro importado Como pode falar que carro que é É carro elétrico É carro elétrico? Então as molas De um carro elétrico Dois tempos Elétrico Dois tempos Então é isso aí, rapaziada Tá aqui a moto Agora se vai correr Se vai ganhar Eu não sei Mas o importante É que ela vai participar E o motor Que foi montado Em apenas Praticamente dois dias É isso aí Um projeto novo É... A gente pegou um virabrequim Com curso Mas a gente colocou Um pino cursado nele E nós vimos que era outro curso Virou um bonevé E é isso aí, rapaziada Então a gente vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E até o bololô Tchau Obrigado Nossa, 70 vai ter surpresa E é isso aí